Longe de casa Eu saio de noite, andando sozinho Eu vou entrando em qualquer barra, eu faço meu caminho O rádio toca uma canção, pra que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção, já não sei o que vou fazer Estou a dois passos do paraíso, não sei se for voltar Estou a dois passos do paraíso, não sei porque eu fui dizer Vai, vai Eu saio de noite, andando sozinho Eu vou entrando em qualquer barra, eu faço meu caminho O rádio toca uma canção, pra que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção, já não sei o que vou fazer Estou a dois passos do paraíso, não sei se for voltar Estou a dois passos do paraíso Eu fico louco de emoção, já não sei se for voltar Vai, vai Vai, vai Baby, vai, vai Bye, vai Baby, vai, vai Bye, vai Baby, bye-bye